E aí galera do canal, tudo certo? Então, é o seguinte Muita gente fala sobre geometria Ah, geometria de tal quadro é melhor É melhor tal marca por causa da geometria Mas o que é isso? Geometria Enfim, é um assunto bem extenso Eu vou fazer vários vídeos sobre geometria Então, esse é o primeiro vídeo Vou explicar melhor pra vocês o que é geometria Roda a vinheta Então assim pessoal Começando a explicação da tal da geometria de quadro Enfim, quem nunca viu essa imagem aqui? Essa imagem, todas as sites das empresas que se entram Enfim, você vai encontrar essa imagem que está na tela Essa imagem nada mais é do que as medidas da bicicleta Então, essas medidas elas influenciam drasticamente no comportamento da bicicleta Hoje a gente vai dividir toda essa gama de medidas em alguns diferentes vídeos Pra gente conseguir fazer vocês entenderem melhor o que é cada um disso E na hora de você comprar sua bicicleta Você estudar dentro da bicicleta que você vai comprar Você estudar e ver qual geometria que se encaixa melhor no seu pedalar Na sua performance, enfim Vamos começar pelo top tube Ou melhor, vamos começar pelo seat tube O que é o seat tube? No caso, é esse tubo aqui Do fim do tubo até o meio do movimento central Então daqui até aqui é a medida do seat tube Nas mountain bikes é o que a gente chama o tamanho de quadro Então na mountain bike, se você medir do centro até o topo Você vai encontrar o tamanho do quadro Ou seja, 17, 19 Ele vai ser essa medida em polegadas Essa medida, pessoal Na speed Não é o tamanho do quadro Porque a speed é uma medida europeia E vai ser o top tube Ou seja, daqui até aqui Em linha reta paralela ao chão Então seria daqui até aqui Não acompanhando o top tube Na verdade, daqui até aqui Cada medida dessa tem uma influência na bike Vamos começar aqui pelo seat tube O seat tube, no caso dessa bike Vocês vão analisar que paralelo ao solo Paralelo ao solo Ele se forma um ângulo Então esse ângulo Ele vai mudar na bike Na hora que você for rodar Ou seja, cada quadro que você vai pegar Você vai perceber que esse ângulo Ou ele é mais pra trás Ou é mais pra frente Alguns quadros de mountain bike Aqui, claro, é uma speed Mas alguns quadros de mountain bike Vocês sentem que ele se movimenta aqui O que influencia o ângulo do seat tube? Então hoje vamos explicar o seat tube O ângulo do seat tube ele influencia O grupamento muscular que você vai usar na pedalada Porque conforme o ângulo for mais pra trás Automaticamente você fica numa posição diferente Em relação ao pé de vela Tanto é que se vocês repararem As bikes de contra-relógio De triatlon Esse ângulo é quase um ângulo reto O triatleta ou o ciclista que faz crono Ele fica bem em cima do pedal Ele pedala jogando a perna pra trás E não pra frente Já as mountain bikes Elas tem um ângulo um pouquinho mais retraído aqui Isso influencia o grupamento muscular Que você vai usar E na mountain bike Por que ela é um pouco mais retraída Do que numa contra-relógio ou numa speed? Porque entra aquela seguinte questão Mountain bike Terra, pedra solta Então automaticamente O peso do ciclista Ele tem que ficar mais em cima do eixo da bicicleta Porque você está numa subida de pedra solta Você acaba pegando Digamos assim Uma estrada de chão Se esse ângulo estiver muito pra frente A bicicleta vai ser uma bicicleta que patina demais Na hora de subir Ou também tem aquela questão Se ele ficar muito pra trás Tem a questão também Que a bicicleta começa a empinar Então alguns de vocês já devem ter passado Por essa impressão Você pega uma subida muito ingre Ou a bicicleta fica patinando demais Ou ela fica empinando Isso significa o que? Que o ângulo Trabalhado na bike Não seria o ângulo ideal Pra aquele tipo de terreno Então várias bikes Tem esses ângulos diferentes Do City Tube Então além do tamanho de quadro Na mountain bike Ela tem essa diferença de angulação Devido ao grupamento muscular E o tipo de terreno que a bicicleta foi feita pra andar Continuando aqui pessoal Top Tube Top Tube Vocês tem que ter muito cuidado Na hora de escolher uma bike Por que? Porque as vezes a mountain bike Ela é tamanho 15 aqui Vocês vão analisar isso Agora através das marcas A minha bicicleta tem que ser tamanho 15 Porém Ela tem em comprimento 54, 55 centímetros Enquanto outra 15 de outra marca Tem lá 50 centímetros Então a bicicleta fica mais curta Então isso vai influenciar o que? Tem pessoas que tem as pernas curtas E o tronco maior Então é uma geometria Com que a frente da bike é mais longa Mesmo ela sendo tamanho 15 Mas a frente da bike fica mais longa Ela vai dar vantagem pra esse tipo de ciclista Porém O ciclista que tem o tronco curto E as pernas longas Já não é tão interessante Uma bicicleta que seja 15 com a frente longa Por que? Porque vai forçar demais O alongamento da coluna Se é uma pessoa que não tem Uma boa elasticidade Acaba influenciando nessa questão Então assim Comprimento da bike Sempre que você for comprar a bike Analise bem isso É... Tanto é que eu acho que eu vou colocar aqui Duas bicicletas tamanho 15 Aqui... Eu sei de duas bikes que tem a geometria bem diferente A Oji e a Specialize A Specialize ela tem a frente um pouco mais curta Já a Oji tem a frente um pouco mais longa Que nem eu falei Isso não interfere na hora de você escolher a bike Pra ver qual que se adapta melhor ao seu corpo Se você tem o tronco mais longo ou o tronco mais curto É... Outra coisa que vocês tem que tomar em cuidado Na hora de comprar uma bicicleta É o Head Tube da bicicleta Então... É... Eu creio que agora vamos Vamos pra última parte Deixa o resto pro próximo vídeo O Head Tube É esse tubo da direção aqui O Head Tube ele tem Duas questões Deixa eu virar mais aqui O Head Tube ele tem duas questões Primeira questão Comprimento dele Eu já vi muitos quadros Que mudam-se o tamanho do quadro E não mudam-se o tamanho do Head Tube É... Qual que é a diferença disso? O Head Tube conforme varia o tamanho do quadro Tem que variar também o tamanho do Head Tube Devido a seguinte questão A frente da bicicleta tem que ser mais baixa ou mais alta O ciclista que usa o tamanho 15 Ele tem que ter uma geometria tão parecida Quanto o ciclista que usa o tamanho 19 Por que? É... Vamos supor Cara... A pessoa tem... O ciclista em questão Tem um metro e sessenta e cinco E... O outro ciclista tem um metro e oitenta e cinco É... O de um metro e oitenta e cinco Ele usa o tamanho 19 Com que o Head Tube dele tenha... É... 20... 30 centímetros Vamos lá E o quadro 19 Então aqui ele tem 19 E aqui ele tem 30 centímetros Já o ciclista menor Vamos dizer assim Ele tem um quadro tamanho 15 Consequente mais baixo Porém Automaticamente ele vai usar o banco mais baixo Se o Head Tube manter-se o mesmo tamanho O ciclista que usa o tamanho 15 Ele vai rodar com a frente da bike bem alta Enquanto o que usa 19 Vai rodar com a frente da bike baixa Porque o Head Tube é o mesmo tamanho É... Automaticamente o que que é recomendado? Conforme se muda o tamanho do quadro Muda-se também o tamanho do Head Tube Porque isso influencia no uso da bike O ciclista é... Ter um desempenho melhor ou menor Porque o interessante é que todos os quadros Desde o 15 ou 13,5 Até o 23, 26 Vamos dizer assim Algumas marcas que fazem quadros monstruosos Grandões, vamos dizer assim Tenha a mesma... O ciclista que usa o quadro tem a mesma... É... O mesmo rendimento O mesmo desenvolvimento Tanto é que Algumas marcas hoje A Specialized, por exemplo Ela tem... Na linha Hold Dela Ela tem um projeto para cada tamanho de quadro Porque conforme se aumenta o tubo Ou diminui o tubo É... É como se fosse a história de um cabo de vassoura Se você pega um cabo de vassoura longo Ele consegue trabalhar Se você pega um cabo de vassoura curtinho Ele é muito mais rígido Então, da mesma forma O quadro da bike Conforme o quadro fica longo Às vezes tem que aumentar a espessura do tubo Para fazer com que o tubo Aumente a rigidez E o ciclista maior não perca A agilidade da bicicleta Vamos se dizer É... Jack, vem cá Você está balançando o vídeo, Jack Pessoal, vocês conhecem o Jack, né? Né, Jack? Então, assim, pessoal É... Head tube Primeira questão, tamanho Então, o interessante é Com que conforme mude-se o tamanho do quadro Mude-se o tamanho do head tube Então, sempre que vocês forem comprar uma bike Dê uma olhada nessa questão É... A outra questão é a angulação do head tube A frente da bike Mais aberta ou mais fechada Quando se fala assim Em mountain bike Ainda é mais interessante ainda Por quê? Porque conforme o ângulo mais fechado Pegou-se, por exemplo Uma... Uma pedra Ou alguma coisa A bicicleta Ela tende a se atravar A ir para trás Em vez de trabalhar a suspensão Então, assim Conforme o ângulo mais aberto A suspensão trabalha melhor Então, isso é uma... Uma tendência mundial das bikes A maioria das bikes Das empresas hoje Estão abrindo esse ângulo Ou fechando o ângulo Na verdade Se vocês forem analisar Nas... Nas... Nas tabelas de geometria Vai ser ângulos mais fechados Porque é o ângulo do chão Em relação à suspensão Então, é esse ângulo aqui Que se forma Esse ângulo aqui Então, quanto mais fechado Mais aberta a frente da bicicleta Quanto mais aberto o ângulo Mais fechada a frente da bicicleta Então, assim Conforme o ângulo mais aberto Como eu disse A suspensão se fica mais reativa E todas as marcas hoje Estão procurando Colocar esses ângulos mais abertos Para com que as bicicletas Transponham melhor obstáculos Então, quando vocês forem Analisar uma bicicleta Comprar uma bicicleta Analisa-se Esses três Nos próximos vídeos Vai ter mais itens Mas esses três Também são muito importantes Que é Tamanho de red tube Comprimento Ângulo do red tube Comprimento do top tube Comprimento do seat tube Tubo do selim E angulação do tubo de selim Então, esses foram Os assuntos de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado Nos próximos vídeos Vai ter mais sobre Geometria de quadro E é isso aí, pessoal Valeu Se inscreva no nosso canal Não esqueça de deixar Aquele joinha É isso aí Valeu E é isso aí 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 Obrigado.